Vagando pelo meu eu Procuro o destino certo A dúvida do ateu E dizem que estou tão perto Mas não consigo ver Descrente Como é certo Acorde-me alma boa Pois não consigo crer Que em mim minha alma voa E por favor faça do meu corpo o seu alvo Vagando pelo meu eu Procuro o destino certo A dúvida do ateu Voando no meu ser Encontro o vago espaço Na dor Do meu sofrer Acorde-me alma boa Pois não consigo crer Que em mim minha alma voa E por favor faça do meu corpo o seu alvo Acorde-me alma boa Pois não consigo crer Que em mim minha alma boa Que em mim minha alma voa Acorde-me alma boa Pois não consigo crer Que em mim minha alma voa E por favor faça do meu corpo o seu alvo Acorde-me alma boa Acorde-me alma boa Pois não consigo crer Que em mim minha alma voa E por favor faça do meu corpo o seu alvo Co-op-acorde-me alma boa E por favor faça do meu corpo o seu alvo Acorde-me alma boa Legenda Adriana Zanotto